No primeiro curso de instalação de ar-condicionado split que eu fiz, foi lá em Lumenau. Então, cursinho desses cursinhos mequetrefe ruim de uma noite, que a pessoa explica como funciona um split e mais nada. Quando eu saí desse treinamentozinho, depois eu fiz mais nessa escola, uma escola muito boa, mas eles também estavam começando. Eu fiz de manutenção, eu fiz elétrica predial naquela época, faz mais de 10 anos. Eu fiz conserto de placa, e uma das primeiras ferramentas, se não a primeira ferramenta que eu comprei na minha vida, foi uma bomba de vácuo. A bomba de vácuo da Sura, ela está ali. Eu jamais vou vender, jamais vou me desfazer dessa bomba de vácuo. Por menor que seja a capacidade dela, e mais desgastada ela está, eu creio que vou usar ela como uma recordação para mim. Porque eu não me recordo, não me lembro, eu sozinho, ou com os meus ajudantes que trabalharam comigo, se a gente instalou alguma máquina split na nossa vida sem fazer vácuo. Eu não me recordo disso, de eu ter instalado uma máquina e soltado o gás. Eu não me recordo. Mas eu sei também, baseado no que eu converso com as pessoas, Brasil afora, eu não sou um cara viajado, mas eu já pude conversar com muita gente do Brasil inteiro, que é uma das coisas que a internet nos possibilita hoje. Eu sei que muita gente trabalha sem bomba de vácuo. Alguns porque estão começando e não tem grana, outros porque usam isso como desculpa, outros porque acham que não precisa. Tem instalador aí que fala assim, olha, até 7 metros de tubo eu não faço vácuo. E se você não fizer, o que vai acontecer? Eu vou te explicar nesse vídeo, ele vai ser um pouco extenso, mas é importante que você saiba. Existe um aparelho chamado cromatógrafo, um pouquinho de fala, difícil de falar. Mas se você pesquisar aqui no YouTube, você vai ver sobre cromatografia. É um aparelho que analisa as partes de um componente, de um produto, de um produto químico, seja na matéria-prima ou seja no produto final. O ramo da farmácia, o ramo farmacêutico utiliza muito isso. Na questão do fluido refrigerante, eu tenho um amigo que eu conheci o cromatógrafo dele, é um aparelho que deve custar em torno de um milhão de reais, hoje 800 mil, um milhão, que é o Felipe da Recigase lá no Rio de Janeiro, ele regenera fluido. Então ele consegue pegar uma amostra do fluido refrigerante e traçar ela nesse computador, nesse cromatógrafo, e ver o que ele tem de umidade, o que ele tem de acidez, o que ele tem de particulado sólido, e ele comparar com uma amostra original. Aí ele sabe o que ele tem que retirar no processo de regeneração. Eu estive lá quatro vezes. E dentro disso ele consegue trazer o fluido para a sua forma original. fabricantes renomados no mundo todo, eles têm os seus próprios centros de regeneração na Europa, nos Estados Unidos tem a Air Gas. Eu conheci a moça da Air Gas na Febrava do ano passado. E eles estão assim muito motivados com o Brasil também, com a regeneração do fluido e tal, porque isso é coisa para grandes indústrias e grande quantidade de refrigerante. Dentro desse aparelho é que a gente consegue ver se tem a umidade ou não tem, se foi feito o vácuo ou se não foi feito. Porque as pessoas hoje estão muito preocupadas em recolher o fluido refrigerante R32 ou outros, não sei. Porque foi feito o vácuo, não foi, tem o pessoal dizendo que acontece alguma coisa. Enfim, na verdade não acontece nada. Eu vou fazer uma coisa contra a minha vontade, mas eu espero que sirva de esclarecimento para vocês. Eu vou colocar a máquina em funcionamento sem vácuo, completamente cheia de umidade. Vou colocar o R32, vou deixar funcionando a máquina, vou mostrar até inclusive um termômetro que eu coloquei no tubo de descarga do compressor, para que você consiga ver que a baixa carga de fluido, sim, que é prejudicial. Prejudicial ao aquecimento do motor elétrico. E depois a gente vai recolher o fluido juntos para a unidade condensadora. Normal. A única diferença que tem nessa máquina, nessa instalação, é que ali tem um visor de líquido, que é chamado visor de umidade. Para quem não conhece, isso é utilizado na refrigeração comercial. Eu não trabalho com refrigeração comercial, mas sou formado em mecânica de refrigeração, então eu estudei esses componentes, é muito fácil de comprar em qualquer loja. Só que também as pessoas não vão instalar um visor de umidade em uma máquina split. Entendeu? Na área comercial, sim, mas no split não. Então eu quero te mostrar nesse vídeo, que o R32 ele não é um vilão, ele não é teu inimigo, e a máquina ela precisa do fluido refrigerante. E o que acontece quando ele trabalha com umidade? No Google, se você pesquisar lá, tem efeito higroscópico. É o ato de absorver a umidade relativa do ar. O óleo absorve, o óleo da bomba absorve, e o fluido refrigerante absorve também. Por isso que ele se contamina. Então o fluido refrigerante em contato com a umidade, ele fica contaminado. Por quê? Porque ele acaba absorvendo, eu não sei, eu não sou engenheiro, tá? Mas é isso aí que acontece com o fluido, eu não sou químico. Mas é isso que acontece com o fluido. Por isso que a gente sempre tem que fazer um vácuo de qualidade. Por isso que a gente tem que fazer essa queda de pressão, né? Que faz a evaporação da umidade. Usar uma boa bomba de vácuo, trocar o óleo da bomba. Tudo que a gente prega aí afora, de boas práticas, tem que ser feito. E esse vídeo, na verdade, eu vou tentar mostrar para as pessoas que o R32 no Brasil, ele não é o vilão do negócio, como todo mundo pensa. Então a gente vai colocar a máquina para rodar sem gás, deixar ela absorver a umidade, puxar a umidade, e depois a gente vai colocar o refrigerante para dentro, contra a minha vontade, mas enfim, eu vou fazer. Espero que tire a dúvida de algumas pessoas aí, tá? Continua assistindo aí. Obrigado pela tua audiência. E deixa um like no vídeo que ajuda o YouTube. Até depois. O equipamento está ligado. A corrente de trabalho está na casa de 1,03. A pressão está zero. Aqui, ó. Completamente sem fluido. Não congela a tubulação porque não tem gás. Não tem fluido, não congela a tubulação, tá? Aqui a nossa bolinha, ela vai começar a mudar. Ela vai começar a ficar amarelinha. Já está começando a ficar por causa da umidade. Aí, a pressão está zero e o equipamento está ligado. Agora, a corrente de trabalho baixou, porque aqui na região sul a gente está com muito frio hoje, né? Amanheceu 14 graus. Enquanto a máquina trabalha para puxar a umidade, eu vou tentar simbolizar aqui o efeito higroscópico. Vou botar um pouco de água aqui. Bem pouca coisa. O pedreiro também fala que o tijolo tem o efeito higroscópico. Ó, um pouquinho de água aqui em cima. Até um pouco mais aqui. Beleza. O tijolo também, ele puxa a umidade. Olha só. Vendo essa quantidade de umidade, a gente pega um guardanapo. Muito simples. E coloca só metade dele. Olha ali. Esse é o efeito higroscópico. A água estava lá, mas a água agora, ela chega até aqui. Ou seja, o guardanapo, ele começa a sugar a umidade. E assim acontece com o óleo. Assim acontece com o fluido. Por isso que o fluido refrigerante fica contaminado. O óleo também. Aqui tem mais, ó. Gotas de água. Olha só. Está preenchendo o guardanapo inteiro. Vou pegar mais um aqui. Vamos colocar ali. Olha só. Esse é o efeito higroscópico. Higroscópico, né? Está sugando a umidade. Por que que não ficou água só até aqui? Não. O guardanapo, ele vai puxando. Ele vai preencher ele inteiro. Isso que acontece com o fluido. Na verdade, ele está puxando a umidade. A máquina continua ligada. Ele está com a corrente de trabalho de 0,64. A continua ligada. E esse termômetro aqui. É um termômetro que ele está medindo a temperatura do tubo de descarga do compressor. Ele está em 15 graus lá. Porque ele está trabalhando um pouquinho. Não tem fluido. Não tem troca de calor. Não tem aquecimento. Está aí. Coloquei um termômetro benta. A gente está muito frio hoje. Vou fazer um delta. Aqui. Na ordinária interna. A balança já está conectada. Está em forma de vapor mesmo. Carrafa aberta. Balança zerada. 0,63 de corrente. Aí se a gente liberar aqui agora. Já começa a entrar o fluido refrigerante com umidade. Sem vácuo. Com umidade. A gente pode ver na balança quanto entra. 30 gramas. 40. Em forma de pressão. Em forma de vapor. Ele entra bem mais devagar. A máquina já começa a mexer a corrente de trabalho. O compressor já começa a fazer força. O equipamento está operando com metade da carga. Coloquei um pouquinho em forma de líquido. Está com corrente de 1,30. Ele está ali na casa de 125, 120 PSI. Os dois manômetros são de baixa. São as duas linhas de baixa pressão. Aqui o termômetro benta já deu um delta de 5. Então com baixa carga de fluido. Delta baixo. Corrente de trabalho baixo também. Vamos deixar ele operando mais um pouco aí. Esses dias eu fiquei me perguntando. De quem é a responsabilidade de dar treinamento no Brasil. Sobre o fluido refrigerante R32. Se seria do importador do fluido. Se seria do fabricante do equipamento. Quem é que poderia dar capacitação para as pessoas. E colocar uma máquina assim de teste. Essa aqui é uma máquina de teste. Eu trabalho com a Eugin há muito tempo já. Eu já tive todas as máquinas da Eugin. E pegar uma máquina de teste dentro de uma academia. Dentro de um laboratório. E colocar a máquina para rodar com umidade. Depois pegar um cromatógrafo. Retirar esse fluido. E mostrar para as pessoas. Análise o que acontece com o fluido. O que acontece com o óleo. Para que os instaladores do Brasil inteiro. Possam realmente se conscientizar. De comprar uma bomba de vácuo. De fazer vácuo. De fazer uma instalação decente. Para poder também agregar valor ao seu serviço. Então eu fico me perguntando. De quem é que é a responsabilidade. De ensinar sobre fluido refrigerante. Amanhã depois a gente vai estar trabalhando. Com R290 nessas máquinas. Um amigo meu aqui em Medianeira. Me mandou a foto. Ele já está instalando uma máquina lá. Que onde no compressor diz. R32 barra R290. E o R290 ele sobe a classificação para A3. Se eu não me engano. A1. Sem inflamabilidade. A2L. Que é o R32. É baixíssimo a inflamabilidade. Quase nada. O A2. E depois tem o A3. Que é a alta inflamabilidade. Isso tem na tabela aí. Baixa no Google. O pessoal pode ler e estudar a respeito. Mas. Precisava ter um treinamento. Para mostrar como é que o fluido fica. Depois de operar. Eu tenho o compressor aberto ali. Que ele foi. Retirado das máquinas. Ele foi aberto. Ganhei de presente de um mecânico de refrigeração. Ele trouxe aqui na minha casa. Ele falou. Esse aqui é um compressor que queimou. Porque ele nunca foi feito vácuo. Eu tenho outro aberto ali de inverter. Por exemplo. Ele está top. Mas a gente não consegue ver no laboratório. Como é que fica. A molécula. A umidade. E tudo mais. Entendeu? Eu queria muito um dia poder ver isso daí. Bom. Então vamos iniciar o recolhimento. Aqui fechar. A linha de expansão. Aqui a gente já tem uma quantidade boa de fluido. Carga completa. Fechamos a linha de expansão. Aqui vai secar. Aqui já parou de enviar fluido. Aqui secou. Agora só vem vapor. A pressão está caindo. Normal. As nuas são de baixa. Isso aqui está quase zerado. Deixar cair. Corrente de trabalho. 1,39. 1,31. Zerou. Agora é só fechar a linha de sucção. Com calma. Tranquilo. Cegado. Corrente de trabalho continua caindo. Geralmente dá para deixar metade já fechada. Aí não precisa ficar com medo de recolher rápido. Não tem problema nenhum. Está fechada. A máquina continua ligada. Já está zerado os dois manômetros. A corrente de trabalho continua caindo. O equipamento está ligado. E agora a gente pode pegar o controle. E desligar a máquina. Pronto. Ela desligou. Está aí o fluido recolhido. Procedimento normal. Muito chato de fazer isso. Botar o fluido na máquina sem vácuo para... Para... Sei lá. Mostrar isso. Que a R32 não tem nada a ver com... Com periculosidade de trabalhar com ele. Independente se a máquina ficou rodando algumas horas. Ou... Ou dias. Ou meses. Independente disso. Tem umidade. Mostrei o guardanapo para vocês. Fluido. Máquina sem vácuo. Soltou o gás dela. Já era. Contaminou. Entendeu? Então... Tipo do vídeo que eu não... Gostaria de estar fazendo nunca na minha vida. Esse fluido agora está contaminado. O que eu vou fazer? Eu vou ter que colocar ele naquela mini garrafa que eu tenho ali. Uma garrafa de dois quilos. E deixar ele ali. Vou pegar a recolhedora. Por isso que é bom ter recolhedora. Vou botar ele ali. Naquela garrafa de dois quilos. Vou pegar minha bomba de vácuo. Vou dar um super vácuo nessa máquina aí. Deixar aí um dia inteiro fazendo vácuo. E depois eu dou uma carga nova. 400 gramas. Tranquilo. Beleza? Então é isso aí. Faço votos que você trabalhe sempre seguro. Trabalhe certo. Trabalhe... Obedecendo todos os procedimentos do manual do fabricante. Independente do fabricante, tá? Não me interprete mal em fazer esse tipo de vídeo. Se não é um vídeo educativo. Esse é um vídeo com o objetivo de mostrar que o R32 não é o vilão do negócio. Não tem problema trabalhar com ele. E o mesmo procedimento iria se fazer com o R410, com o R22. Entendeu? E que a umidade ela é sim o inimigo número um da refrigeração. E por isso que a gente tem que fazer vácuo. Um abraço pra você. Deixa o like. E até o próximo vídeo.